Roberto, eu sei que você é amigo do Silvio, você aqui firmou muito e claro que a gente aplaude muito o Silvio como artista, como empresário, onde ele chegou. O próprio Boni reconhece isso, que fala da importância do Silvio para o mercado de televisão, que consolidou ali uma emissora que conseguiu dar mais empregos e também disputar com a Globo. Mas como que é o Silvio chefe? Porque a gente sabe que, de vez em quando, ele vai lá e fala, pô, isso aqui não dá, muda de horário e tal. Você foi diretor artístico lá. Como que era esse, como que é lidar com o Silvio Santos chefe? Eu, durante 14 anos, eu fui diretor artístico. Só consegui fazer uma coisa, levar o Jô para lá. Única coisa. Foi uma grande coisa. Foi uma grande coisa. Foi uma grande coisa. Mas tudo é decisão dele, sim. Por que você, por causa disso, do Silvio realmente ser muito centralizador? Não, porque a televisão é dele. Sim. Então, ele que decide. Uma vez, eu fiz uma entrevista e começaram a falar, não, ele se mete, eu digo, olha, na minha casa, se eu quiser botar a geladeira na sala de jantar, vou botar. Sacozeira se arruma, ela que vai embora. A casa é minha. A televisão, o Silvio não tem sócio. Ele faz o que ele achava que deve ser, o que é bom para ele. Mas, Carlos Alberto, quando ele te contratou da Band para o SBT, vocês não tiveram uma conversa em que você disse, olha, eu vou desde que você não se intrometa no meu programa? Você está bem informado, hein, cara? Você de onde é que vai ficar? Ele está bem informado. Teve essa conversa e ele se meteu? Teve, teve. E cumpriu a promessa dele? Até hoje. Ele não se mete na praça? Não. A única coisa que ele disse em 35 anos foi o seguinte, eu fui um dia ao supermercado e aquele ministro que dizia, eu não sou ministro, eu estou ministro, estava no supermercado e veio falar comigo, ah, meu filho assiste, eu também assisto, faz uma brincadeira lá para o meu filho ver que eu te conheci. E eu fiz uma, citei o nome dele, o Silvio ligou para mim, disse, Carlos, você faz tudo o que você quiser, mas não brinca com o Ministério da Fazenda. Única coisa que ele pediu. E você acha que essa transição já está sendo bem equacionada? Porque a gente viu uma homenagem ao programa Silvio Santos em que ele não foi, então a gente imagina que ele vai se retirar definitivamente da TV. Você acha que está bem equacionada essa transição? Olha, ele tem 92 anos de idade. Eu acho que ele não deve voltar. Sabe por quê? Agora eu vou dizer que eu sou puxa-saco. O Silvio é eterno. O Silvio, ele é um gênio. Ele veio lá de camelô a ser um dos maiores empresários do Brasil. Ele é um patrão maravilhoso. Eu trabalho lá há 35 anos, não atrasou um dia o pagamento. Fez 36 já, não fez não? Não, 35. É? Não foi isso aí? De praça. Eu tenho 87. É. Eu tenho 87. São 35 anos que eu estou lá dentro. Numa época das vacas gordas, quem ganhasse menos de 5 mil, o SBT dava décimo terceiro e décimo quarto. Uau! Verdade. Isso ninguém fala. Então, ele é uma pessoa... O Silvio, uma vez eu falei, ele não gostou, mas como ele não está vendo, ele está dormindo nessa hora, eu falei isso para ele. Você tem vergonha de ser bom, Silvio. Ele tem vergonha, ele não quer mostrar que ele é bom. Mas vá ver o que ele fez pelo rock. Vá ver a casa que o rock mora em Jundiaí. Em piscina. Vá ver o rock mora em Jundiaí.